Olá amigos, tudo bem? Renato Suete para trazer agora mais um Interpretando Canções, parte 3. Desta feita, uma canção que foi escrita na língua inglesa, que se chama Hotel California, gravada pelo Eagles. E eu fiz uma, não diria, não é uma versão, eu fiz uma adaptação chamada A Resposta, que muitos conhecem, sim, comigo, né? Procurei um carinho que me desse paz. Procurei um carinho, procurei mais que mais. Andava sozinho, triste a chorar. E o cansado coração, já cansado de esperar. E o ganho, mas eu quero chamar a atenção para você, para a verdadeira tradução da letra de Hotel California, gravada pelo Eagles, porque ela traz um ensinamento muito grande. Você veja como é que umas coisas são curiosas. Esta é uma música, para os crentes mais evangélicos, mais acirrados, eles vão dizer isso. É uma música do mundo. Porque o Eagles é uma banda secular, não é uma banda evangélica. Porém, ela tem uma mensagem mais evangélica que eu já vi, ou evangelística. Porque, veja só, eu não vou traduzir frase por frase, porque é enorme a letra. Mas a letra de Hotel California diz o seguinte. É fala de uma pessoa, foi feita, inclusive, por um cara do Eagles, que era guitarrista. Eu não sei se o Eagles lá se acabou, mas ele continuou. Acho que o seu nome dele é Joe, não sei o quê. Inclusive, ele foi viciado em cocaína e tal, em outras drogas. Como, né? Vida de músico. Mas, graças a Deus, ele largou e depois ele contou que ele fez essa música pensando mais ou menos naquela vida que ele levava. Bem, o Hotel California original, então, é assim. Sim, sim. Não, mas eu acho que eu conheço. Estou todo mundo conheço aqui. Aí começa aí Bem, a história é a seguinte Ele está, ele O autor da música Olha que letra Passando, caminhando com seu carro Por uma highway Por uma estrada americana E ele ouve até Os sinos da Mission Bell Mission Bell era uma Tipo uma igreja Que havia Que tocava os sinos Ele vai passando naquela estrada Até que ele viu um lugar muito atraente Luzes piscando, etc, etc E ele precisava parar Ele falou, vou parar ali Parou E ali era o Hotel Califórnia Quando ele entra Ele já vê que é tapete vermelho Eu já vi um garçom servindo bebidas E etc, etc Ele vai entrando Ninguém pergunta nada a ele Nome, nem pede a ficha Ele já vai entrando numa festa E nessa festa Ele começa a ver Mulheres Muito bonitas Muita bebida Muita droga Dinheiro Tudo muito Uma alegria Tremenda E muitas mulheres Aí ele sai Uma mulher Vai para um quarto E manda Ele ir para o quarto Meia, meia, meia Aí ele fala Falaram, esse quarto Não pode Bom, enfim Ele vai para essa mulher Com um quarto Naquela festa Que ele acha maravilhosa E chegando lá Ele vê que é todo espelhado Uma coisa assim Humanamente falando Ou materialmente falando Super desejável Todo mundo trabalha Para ficar rico Para ficar milionário Pensando em ter Esse tipo de vida Bem A nossa personagem Essa pessoa Ela fica ali até Que conversando depois Com uma dessas mulheres lindas Que talvez saíram com ele Dormiram com ele Que ele ficou ali Um certo tempo Ele falou E agora Como a gente vai fazer Ela falou Agora vamos comer E na hora de comer A gente às vezes Dilacera nosso corpo Quando o mestre manda Ele falou Que mestre Ela falou O grande mestre Meia, meia, meia Aí ele fica apavorado Eu falei Depois recupero Enfim Ele fica apavorado E fala Eu vou sair correndo daqui Olha só Quando ele vai Sair do hotel Aí eu tenho segurança As pessoas E dizem Olha O que o senhor quer? Fale Eu quero sair daqui Fale Não O senhor entrou aqui O senhor viu o que é aqui O senhor tem de tudo De bom e do melhor A entrada é opcional O senhor entrou no que é aqui Agora a saída É impossível Quem aqui entra Jamais sairá Então ele pode estar fazendo Uma alusão Por exemplo Ao uso de drogas Que leva a pessoa Até morrer Como Divertos no Rio Em Rondon House E outros Sabem lidar com essa coisa Com os Rolling Stones Que estão aí Até hoje Vimos e tal Mas essa é outra história Mas é um caminho Você volta Vamos pensar também Talvez na fama Que tantos buscam A fama A glória Você entra naquele Mas quando você quer sair Você não pode sair Pode ser isso O vício A droga Qualquer coisa Então acho Esta música Esta mensagem Se ela fosse interpretada Lida Pregada Até aí Igreja Seria uma coisa legal E no entanto Quando você canta Uma música destas Já é do mundo É secular Não Existem letras Que nos ensinam Coisas importantes Imagine você entrar Num lugar Ainda que seja maravilhoso E tenha tudo Que você quer Mas nesse lugar Você nunca mais Pode Desse lugar Você nunca mais Pode sair É o perigo Do exagero Das drogas É o perigo Do exagero De qualquer coisa Do amor ao dinheiro Como diz O Sérgio Cabral Ele falou Fiquei Louro O dinheiro Que roubava 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 Sem parar Tornou-se um super Cleptomaníaco E enfim Queridos É Para a gente pensar Antes de você Entrar No Hotel Califórnia Pense bem Talvez Esse Hotel Califórnia Possa ser Um simples hotel Que você vai entrar E sair Mas pode ser também Um local Em que você Entra E jamais sair Pense nisso Antes de tomar As suas atitudes Eu sou Renato Suete Interpretando canções Parte 3 Hotel Califórnia Eagles Viremos com a parte 4 Grande abraço Viremos com a parte 4